As pessoas precisam aprender a pensar como copy. E pensar como copy é pensar no percurso que a pessoa vai fazer para chegar no seu copy. E depois que ela chegar no seu copy, qual o percurso que ela vai percorrer no copy para querer comprar o que você está oferecendo como solução.